E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Gubbeld de Alidroid. Vamos ver o gameplay desse jogo aqui. É o Order of Chaos Online. Esse jogo já é antigo já. Não é jogo novo não. Mais mofo. Eu sempre gostei desse jogo. Ele foi lançado em 2012. É 2012 ou 2010? Ele é bem antigo. Eu lembro da primeira aparição dele. Eu tinha um celular bem bosta. Não rodava jeito nenhum. Eu era doido para jogar, mas nunca rodava. É MMORPG. Clássico, né? Só que esse jogo, ele é muito interessante. Dos MMO, ele é o melhor que tem. Sem dúvida nenhuma. Esse aqui é o melhor. Eles lançaram dois desse. Tá bom. Tá muito bom o dois. O Order of Chaos Redemption. Dois, né? Tá muito bom também, mas sim. Não sei. Deixa muito a desejar. Não tá... Não é que nem isso, né? Assim, o outro você tem que esperar. Se você ou passa, você tem que ter o tal de... É, vigor, né? No caso, né? É a barra de energia. Esse aqui... O IDO está muito belo em gráfico. Mas esse aqui não é muito bom em gráfico, não. Mas o que ele tem de funcionalidade. De coisas que dá pra você fazer nele, eu vou te contar. É incrível. Deixa eu tacar essa camerinha pra lá pra mim. Deixa eu só. Olha aqui, ó. Pra começar. Vai ser perto do personagem. A bolsa dele. Tá aí, né? Belezinha, tá? Eu vou comprar mais espaço. Mas é isso. Aí você tem a bolsa de item. A bolsa de joia, que eu já tenho. A joia. Consegui. Prisma. Isso eu não tenho ainda. Que ele precisa de level 10. Não sei o que é esse prisma ainda. Não... É atualização nova. Agora o meu personagem. Olha que top, velho. Eu acho top demais, Trim. Que mostra tudo. Olha aqui. Atributos. As conquistas. Ah, tá prisma de mano. As missões. Tem como você marcar pra você fazer, tá? Compartilhar se tiver em pard. Isso aqui é legal. Compartilhar a missão também. Se tiver... Você faz o grupo com o cara e compartilha com ele. Beleza. Feitiços. Como eu tô level 8? Tem porra, mano. Ótimo. Convidar amigos. Tá, tá, tá. Torneio. Equipe. Se você tiver em opções. Lindo, lindo, lindo. Muito bonito. Sim. O menu e tudo certinho. Vou fazer uma missão. Perto no mapa. Onde eu quero ir? Quero ir ali. Marca ali, ó. Ah, caralho. Como é que eu vou voltar? Até pra lá. Então, vamos pra lá. Ah, eu tenho um cavalinho que eu ganhei aqui. É por tempo limitado esse cavalo. Eu não posso... Outra coisa linda nesse jogo. Craftar. Adoro fazer isso. Muito bom, né? Fazer seus itens, né? O jeito de dois fazer itens é muito tosco. Não gostei. Muito horrível. Do Wardrick e os dois. Não gostei daquele modo de craftar deles. A classe, no caso, né? A classe só faz o item da classe dela. Específico. Aqui você pode escolher o que você quiser ser. Artesão. Tudo. Eu vou ser alfaiate, né? Mas eu quero ser, porque eu curto alfaiataria. Eu acho massa demais. Vamos lá pra fazer missão. Mas esse jogo aqui está... Estão... Atualizando ele até hoje, sabe? Muito... E cada atualização vai ficar mais foda ainda. Os negros reclamam, fala bosta. Ah, que pedido com isso aqui. Mas não, vai ficando foda. Muito massa. Acho que eu estou indo, que nem sei. Atacar? Essa minha classe aqui é monge. É cura. É Heller e também pode ser. Se você quiser ser DPS, pode ser. Mas eu escolhi pra ser cura. Acho que é louco a cura. Ah, é um carinha. É um player ali, ó. Esse aí é arqueiro, no caso. Mas ele está de rug. Esse ficou muco. Matei. Me curei. Tenho que pegar dez dessas pedras. Cinco, né? Quer dizer, peguei. Tá bom. O sistema de loot dele é muito bom também. Esse game é muito foda. Resumindo. O jogo é foda. Esse aqui, ele roda... O que eu tenho que fazer? Ah, tem que matar um puta aqui. Mas cadê ele? Não é você. Não é você. Chega essa missão. Nossa, elite. Mãe. Vou fazer parada com ele aqui. Matar o cara. Estou em par. Emoção. Você pode usar áudio. Se estiver conectado com o fone aqui, você pode usar o áudio. Tem que esperar um pouco aqui pro cara nascer. O bosta que eu tenho que matar. Tem que ver um bosta, menino. Você pode ligar o microfone aqui se você quiser conversar com o cara mesmo, sabe? Só entra na parde. Ele deve estar dentro. Ah, que cuzão aqui, ó. Ó, ó. Ó o bicho aqui, ó o bicho. Ó o bicho. Cadê? Porra. Olha aquele aqui, mano. Matei. E eu vou... Bom, eu pretendo, né, fazer um... Uma saga. Desse jogo. Como eu estou low level, né, comecei de novo. Eu tenho personagem, level 70, mas... Eu como eu peguei... Eu paguei pra ter level 70, no caso. Sem nada do jogo. Eu sei que tem muita coisa que eu não sei. Isso eu sei. Muita coisa que eu não sei mesmo. Muito foda. Tanta coisa nesse jogo. Tantos itens, tantos... Pets, essas coisas, montaria. Eu não entendo nada deles. Peguei tudo. E eu vou fazer uma saga. Causo de bastante visualização. Essa jogatina que eu estou fazendo aqui agora. Quem quiser que eu faça uma saga, eu faço de boa, viu? O pano, o meu char aqui, mostrando. As coisas que eu descobri. As coisas foda que eu achar. Eu vou gravar. Vou pra vocês verem. E eu vou ficando por aqui. Senão fica muito grande esse vídeo, viu? E valeu pra quem viu. Pra quem não viu, vai ver. E se inscreva no meu canal. Curtam meus vídeos. E eu vou ficando por aqui. Valeu!